Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliédro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar essa questão que diz o seguinte, o projeto tenta quantificar a intensidade da ilha de calor em São Paulo e outras capitais. O estudo é o primeiro a coletar dados sobre os fluxos de calor latente e sensível em grandes regiões urbanas. O desenvolvimento desse projeto deve partir do levantamento, e aí a gente vai ter cinco diferentes opções. Bom, o gabarito dessa questão é a alternativa D, que vai falar das variáveis relacionadas ao uso do solo. Agora, é fundamental a gente observar também o porquê que o item A está incorreto. Vamos começar olhando para ele, então. Esse item diz dos poluentes concentrados nos meses do inverno. Olha só, essa questão está falando de ilhas de calor, e as ilhas de calor são fenômenos urbanos que são formados a partir da irradiação de calor de superfícies aquecidas. Isso tende a ocorrer em cidades, principalmente em cidades muito densas, muito ocupadas, porque nesses ambientes a gente tem muitas construções e, portanto, um excesso de telhas, de concreto e de asfalto. E esses materiais apresentam um baixo calor específico, ou seja, eles aquecem rapidamente, absorvem muita radiação solar e passam a irradiar esse calor. Então é isso que explica as ilhas de calor nas cidades. Não é um efeito estufa que ocorre na cidade, é, na verdade, um processo de irradiação de calor solar absorvido por esses materiais que a gente comentou, tudo bem? Então, na verdade, quando a gente está falando de poluentes concentrados nos meses de inverno, há uma relação mais direta, na verdade, com outro fenômeno chamado de inversão térmica, que é quando uma camada de ar mais frio acaba se formando junto à superfície em ambientes urbanos, e isso acaba impedindo a propagação de poluentes, porque o ar fica mais estagnado. Então, por isso, o item A está incorreto. Então, realmente, o gabarito fica a letra D, porque está comentando sobre as variáveis relacionadas ao uso do solo, ou seja, que tipo de ocupação existe no solo urbano. Como a gente comentou, quanto mais ocupada por telha, concreto e asfalto uma cidade estiver, quanto mais densa for essa ocupação, maior tende a ser o efeito de ilha de calor, tudo bem? Então, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!